Escorpião que eu amo! Carreira, profissão e dinheiro. No trabalho nesse mês, as questões familiares, como mudança de residência, ou mesmo a necessidade de passar mais tempo com a família, podem provocar mudanças em sua rotina de trabalho e carreira. Você vai obter ganhos que poderão vir de transações de bens imóveis, de contatos familiares e de investimentos em tecnologia. Tenha jogo de cintura para se adaptar a essas mudanças e conseguir conciliar carreira com a vida familiar. Para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, será um período em que os contatos familiares podem lhe trazer um emprego. A princípio, pode não ser o que estava procurando, mas tenha paciência, porque vão surgir oportunidades com melhor remuneração. Aprenda a dar valor a todas as chances de emprego, pois todas vão lhe deixar uma bela experiência, para que nos próximos dos empregos, possa ter um diferencial daquilo que já vivenciou. Vida amorosa. Se solteira ou solteiro, fique atento, porque pode se interessar por alguém durante seu percurso ao trabalho, ou durante passeios, ou mesmo ainda podendo ser pela vizinhança. Então vai andar pela rua vendo, né? Procurando. Pode não ser um relacionamento que se torne algo mais sério, mas aproveite para se divertir, passear e namorar e se distrair. Se estiver casado ou comprometido, será um período bem emocionante e colgante, e vai querer ficar mais sob os menções. Toda essa cumplicidade e clima quente, cheio de amor no coração, vão renovar os sentimentos e aquecer a chama da paixão. Fase favorável para extravasar toda a sua energia de forma prazerosa, com seu amor, e realizar todas as suas fantasias. Saúde. Durante esse mês, sua saúde vai se apresentar de forma satisfatória, com boa vitalidade. Como você está sempre em constante movimento, apenas se cuide mais, repousando e relaxando mais. Faça exercícios de forma moderada e regular. beba bastante água e tenha uma alimentação equilibrada, mantendo uma rotina saudável, você manterá a sua saúde. O Salmo é o 22. A cor é branca. O banho, folhas de maracujá. No dia da semana, sábado.